6h53, a gente fala agora sobre obras. A Prefeitura iniciou a construção de um deck na Lagoa Maior. As obras devem ser concluídas até o final deste ano. Foi dado pontapé inicial para a construção de um deck que promete deixar ainda mais atrativo a Lagoa Maior, cartão postal da cidade e local tão admirado pelos moradores e por quem vem de fora. É o caso do aposentado Sebastião da Silva, que há cinco anos deixou Cacilândia para morar em Três Lagoas e sempre está caminhando na Lagoa Maior e diz que quanto mais atrativos, melhor. Está certo. Nossa cidade, graças a Deus, está prodiguindo, produzindo mais coisas para o povo ver. E isso é uma coisa boa. Eu vim aqui, achei diferente. Eu ia para Campo Grande, mudar para Campo Grande. Aposentei eu e a mulher, agora moro em Campo Grande. Aí vim aqui, cheguei aqui, gostei, medicina adiantada. Então, quanto mais serviços fizer aqui, melhor para nós. O deck proporcionará um espaço adicional de contemplação da Lagoa Maior para que as pessoas possam desfrutar da natureza e das belezas do principal cartão postal da cidade, como as aves e as capivaras que habitam o local. O secretário de infraestrutura detalha a estrutura da obra. Olha, o deck, a sua extensão é em torno de 120 metros linear, né? É um braço que adentra dentro da Lagoa, onde ele tem, seriam ali mais três, digamos assim, três acessos, né? Para que as pessoas possam transitar sem criar, digamos assim, aglomerações, né? Sempre visando segurança, ele vai ter corrimão, né? Ele vai ter imobiliário, vai ter banco, vai ter iluminação. Então, assim, foi projetado pensando na comodidade, no lazer e no bem-estar das pessoas que foram utilizá-lo. A empresa NRD Construções venceu a licitação pelo valor de um milhão e oitenta mil reais para a execução das obras. O prazo de conclusão é de 120 dias. A empresa NRD tem sede em Campo Grande e, segundo a secretaria, a empreiteira tem experiência nesse tipo de construção. A expectativa é de que as obras fiquem prontas até novembro deste ano, embora o prazo de vigência do contrato é de 210 dias a partir da assinatura dos documentos. A engenheira agrônoma Eunice Vazk destaca que a obra pode ser um atrativo a mais, porém entende que é preciso cuidar do que já existe no entorno da Lagoa. Eu acho o seguinte, dependendo da forma que ela vai ser cuidada, ela pode ser até uma coisa boa, tá? Se ela não for vistoriada, cuidada, com a devida manutenção, eu acho que vai ser mais um problema para o redor da Lagoa. Por quê? Porque eu acho assim, eu caminho aqui de vez em quando, né? E eu acho que a Lagoa está muito largada, sabe? Acho que falta uma atenção maior para a Lagoa, tá? Com relação à sujeira, com relação de pista danificada. Então, assim, vamos começar uma coisa nova, sendo que tem uma coisa que existe e que não recebe a devida manutenção. A pista está precisando de uma manutenção. Com certeza, muitos lugares por aí, dependendo do horário que a gente caminha, é muito perigoso, ela está bem danificada. O secretário de infraestrutura disse que, além do DEC, o projeto de restauração para a Lagoa Maior prevê, inclusive, melhorias na pista de caminhada. A gente fala em revitalizar ela, seria o que? A troca de todo o mobiliário, a troca da iluminação, né? Sabemos hoje que a iluminação lá está um pouco precária, né? Que a gente precisa fazer várias e várias melhorias, mas quando a gente fala em projeto de revitalização, é compreendendo todos esses itens. Desde a parte de iluminação, mobiliário, pista, né? Então, seria um conjunto que vem agregar e trazer um lazer para a população. Tchau!